Atrações para as férias no Sesc Arsenal, quem tiver tempo para participar das atividades irá encontrar uma vasta programação voltada a crianças e adolescentes. Quem traz mais informações sobre como participar da agenda artístico-cultural é a repórter Luciana Gavília. A programação de férias do Sesc Arsenal começa nesta quinta-feira. Podem participar crianças e adolescentes de 9 até 15 anos. Tem sessões de cinema, oficinas, espetáculos e o melhor, tudo é de graça. Eu vou falar com o coordenador de cultura do Sesc, o Jean Moura. Jean, como que é essa participação de crianças e adolescentes? A gente tem várias modalidades, é uma programação muito grande, de 15 a 25. A gente tem oficinas que acontecem todos os dias aqui. Oficinas de literatura, uma oficina de cinema, uma oficina de teatro rapidinho, uma oficina de circo. Essas oficinas podem vir para cá, não precisa fazer inscrição. É legal quando vem com os pais, porque a gente gosta quando vem os pais juntos, porque eles participam em um momento de interação, de ludicidade. Tem outras oficinas, oficinas de stop motion, de cinema, oficinas de ilustração, de livro. Essas oficinas precisam de inscrição antecipada, as inscrições já estão abertas. Pode ser ou ligando aqui para a gente ou vindo aqui pessoalmente fazer inscrição. Qual é o horário das atividades? A gente começa aqui as atividades às 15 horas e vai até mais tarde, até às 19, 20 horas, dependendo do dia, dos espetáculos que tiverem. Agora, Berto, para todas as crianças e adolescentes da Baixada Cuiabana? É, a gente convida todo mundo de Cuiabá, Vaz é Grande, da Baixada toda, né? Que estiver em casa lá de bobeira, não estiver fazendo nada, sai da televisão, sai do videogame e vem para cá para fazer uma atividade diferenciada, né? Experimentar um pouco de arte, ver um espetáculo de teatro, aprender um pouco, aprender novas técnicas, aprender novas coisas, encontrar amigos, fazer novos amigos e ser um momento, de fato, um momento de alegria, né? Aqui, obrigada pelas informações. Lembrando, então, que a programação de férias do Sesc começa nesta quinta-feira e vai até o dia 25 de janeiro. As atividades acontecem no Sesc Arsenal, que fica no bairro do Porto.